O assassinato de Trotsky de Joseph Lusin. Trotsky, grande seguidor das ideias marxistas, foi um dos líderes da Revolução Soviética de 1917. Foi também fundador do Exército Vermelho, força que surgiu contra o movimento branco e que ganhou a Guerra Civil Soviética. Mais tarde, com a ascensão de Stalin, que instaurou a ditadura comunista no país, Trotsky foi exilado e passou o resto da sua vida na cidade do México, palco do filme de Lusin. O diretor tenta ao máximo ser fiel aos acontecimentos da vida de Trotsky no México. Com as passeatas de 1º de maio que acontecem no país, ele constrói um clima de revolução onde se contrapõe às ideias de Trotsky e de Stalin. E é nessa tensão que o filme se constrói até culminar no assassinato deste importante líder. No enredo fica claro também a afinidade que o diretor tem com as ideias de Trotsky, que no filme se mostra um grande pensador e ativista mesmo em seu exílio. Joseph Lusin foi um importante cineasta americano radicado na Inglaterra. Por volta de 1950, seu nome foi incluído na lista negra de Hollywood por ser considerado comunista. Qualquer um que entrava nessa lista era boicotado e proibido de trabalhar nos Estados Unidos. Lusin, então, se muda para a Inglaterra para seguir com sua carreira de cineasta. E é em 1963, com o filme O Criado, que você também encontra aqui no Alacarte, que ele conquista reconhecimento internacional. E o assassinato de Trotsky realmente só seria possível ser feito longe do solo americano. O filme ainda conta com as belíssimas atuações de Richard Burton e Alain Delon. E a maravilhosa fotografia é assinada pelo italiano Pasqualino de Sanchez, que foi o mesmo de Morte em Veneza. Outro filme que você também encontra aqui no Alacarte. Pronto, agora você já tem uma pequena maratona de Alacarte para aproveitar. Confira.